Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do BIP, o Brazilian Institute of Psychopharmacology and Pharmacogenetics, esse grande programa de educação continuada, de educação à distância, que tem permitido levar a todas as partes do país o conhecimento da psiquiatria, o conhecimento de farmacogenética, sempre atualizando, seja ele nos grandes centros, nas capitais, seja ele nos locais mais distantes do nosso país, permitindo sempre o avanço do conhecimento da psiquiatria. Mas hoje vamos falar sobre um produto, o desenvolvimento, a história do desenvolvimento e o estado da arte, o conhecimento atual, de uma das substâncias mais importantes que nós temos como tratamento antipsicótico, que caracteriza o início do chamado antipsicótico atípico na medicina, a clozapina. Nós iniciamos falando sobre a década de 50, a década que poderíamos chamar de a década de ouro da psicofarmacologia. Aí se inicia a moderna era da psicofarmacologia. O início é em 1950, na França, quando é sintetizada a clorpromazina pelos laboratórios Rhone-Poulenc, capitaneadas pelo químico Paul Carpentier. Naquela época a clorpromazina foi desenvolvida a partir de uma mudança química na prometazina, um antihistamínico que já havia sido descrito, descoberto, alguns anos antes. O que se procurava na Rhone-Poulenc era um psicofármaco que tivesse uma potencialização da ação da antihistamínica e da prometazina. E nessa ocasião se observou duas coisas na clorpromazina. Uma importante ação antihistamínica, uma importante ação sedativa e uma melhora do choque pós-anestésico que se encontrava muito frequente na época das cirurgias, na década de 50, no início da década de 50. Então, em 1952, Henri Laboury, um cirurgião francês, descreveu a melhora do choque pós-anestésico com o uso da clorpromazina. E Jean Delet e Paul Daniquet descreveram uma melhora significativa da agitação psicomotora quando utilizaram o produto em pacientes agitados, em pacientes agressivos, em pacientes psicóticos. É assim que a melhora clínica desses pacientes graves psicóticos com o uso do novo produto foi tão significativo que um ano depois, em 1953, o medicamento é lançado na França com o nome de Largactil e um ano depois, em 1954, ele entra nos Estados Unidos com o nome de Torazine e ainda hoje é um produto utilizado no mundo todo para situações de agitação psicomotora, agitação psicótica, para o paciente agressivo, para a insônia do paciente grave do ponto de vista psicótico, do paciente inquieto. Assim é que podemos dizer que na década de 50, nós iniciamos primeiramente falando de uma forma genérica desses produtos, como psicotrópicos, ou seja, aqueles medicamentos que tinham um tropismo, uma ação específica, no sistema nervoso central. Posteriormente se viu que, além de psicotrópicos, eles passaram a receber o nome de neurolépticos. A clorpromazina tinha uma ação de diminuir o funcionamento do sistema nervoso central, fazer uma neurolepsia, neuro, lepten, que significa para baixo, tomar para baixo. Um pouco mais à frente, se diz que a ação é ação antipsicótica, falando de uma ação clínica. Além de ele ter um tropismo pelo sistema nervoso central, além de ele funcionar reduzindo o funcionamento neural, ele reduzia a sintomatologia psicótica. Isso significa dizer que ele reduzia alucinação, delírio, agitação psicomotora. Como eles funcionavam? Posteriormente se viu que tinha uma ação na dopamina. Foi como se afunilando o conhecimento, o que passava de uma coisa muito genérica de psicotrópico, já se falava em dopamina como a ação central, bloqueio da dopamina no sistema nervoso central para as ações antipsicóticas da clorpromazina e a essa altura já de alguns dos seus irmãos chamados antipsicóticos neuroleptos à época. Aprofundando o conhecimento, se encontra que essa ação na dopamina era principalmente nos receptores da dopamina, sobretudo os receptores D2, bloqueio de receptores D2. O conhecimento avança e se verifica que bloqueios como agonista, como antagonista, como agonista parcial, sobretudo de receptores D2, mas também de outros receptores da dopamina.